Pegar essa soma aí, pegar essas 16 horas vezes 60, que são os minutos, né? Vai dar, se não me engano, acho que é 960 minutos. Se a gente pegar 960 minutos e dividir por 490, vai dar 1.95, ou aproximadamente 2 minutos. Quem é que vai pecar contra você a cada 2 minutos? Não tem como, por mais pecador que a gente seja, é humanamente impossível pecar destanto. Então o que Jesus queria dizer? Que o perdão é infinito, é infinitamente proporcional à quantidade de vezes que o nosso próximo errar contra nós. É infinitamente proporcional à quantidade de vezes que você for ofendido. Para para pensar na vida de vocês, olha para dentro de você e analisa a quantidade de vezes que você magoa Deus. Olha para você e fala assim, Danilo, você não tem vergonha na cara não de continuar fazendo o que você faz? Se Deus é tão bondoso e misericordioso de nos perdoar, que direito eu tenho de não perdoar aqueles que convivem comigo diariamente? Que direito eu tenho de não perdoar as pessoas que estão comigo, que me magoam, que me ofendem, que falam algo que eu não me sinto bem? O pensamento de Pedro e é também a maioria de nós, perdão é um ato, um momento histórico e que deve ser contado, contabilizado, mensurado e se quisermos até gravar para que aquilo seja passado no filme, na história. Olha, às vezes, algumas pessoas até falam assim, não, não, fala de novo, deixa eu gravar aqui para poder cobrar de você no futuro. Quantos aqui lembram do Papa João Paulo II? Lembro. Para dar um exemplo, talvez mais conhecido. Vocês se lembram que ele levou dois tiros? No dia, está até próximo, olha só, está coincidente, dia 13 de maio de 1980, ele foi alvejado com dois tiros por um terrorista turco chamado Ali Akikar. E anos depois, quase 20 anos depois, em dezembro de 2000, o Papa João Paulo foi lá na cadeia, na prisão, foi fotografado, conversando com a pessoa que deu dois tiros nele. Esse dia ficou conhecido como o dia em que o Papa concedeu perdão ao homem que tentou tirar a sua vida. Você pode pesquisar na internet aí, quando estou falando, você vai encontrar diversas fotos dessa ocasião. Será que esse é o tipo de perdão que Deus quer? Que se faça um alvoroço, que realiza um evento, que fique algo marcado na história? Agora imagina se toda vez que alguém magoar a gente, a gente grave, e aí depois a gente pega, anota no caderno de papel, né? A gente pega no caderno, bloquinho de papel, a gente anda com bloquinho no bolso aqui, ó. Não, fulano, o Gilmar fez isso contra mim. Aí eu vou, saio aqui, não, agora o João fez isso também contra mim agora. E aí eu vou anotando, pra depois eu pegar a caneta e riscar. Aí eu faço, não, vou fazer, mas é o seguinte. Vamos fazer umas fotos aqui. Vamos fazer um almoço, você faz um almoço na sua casa, me convida pra que a gente possa fazer um culto, e aí assim a gente ficar em paz. Voltar ao normal. Tirar a foto, fazer um quadro, né? Mas e aí depois? Se o Gilmar pegar e passar dois giros, o Gilmar pegar e se entender comigo novamente. Vai ter que fazer outro almoço? Bem, é bom comer, né? Ir lá, tacar a paixão, almoçar e tal, mas precisa de tudo isso. Isso, isso que Jesus queria ensinar pra Pedro, é que não deveria agir como os escribas e fariseus da época, né? Que faziam, abriam os braços, esticulavam e falavam, ó, estou perdoando, fulano, isso, isso, e fulano. Essa não é a intenção de Jesus. Perdão deve ser algo simples. Pra você pedir perdão a Deus, você só tem que fechar os olhos e pedir perdão a Deus, pedir misericórdia. Pedro sugere sete vezes. A gente sabendo, a gente estudando os costumes da época, né? Os fariseus falavam que era só três vezes. Mas Pedro, assim, falando, não, eu sou superior a eles, né? Eu amo por Jesus, sou um discípulo, fui escolhido pra ser um dos discípulos de Jesus, então, é sete, Jesus? Ele perguntou, né? Jesus, quantas vezes eu devo, no texto aí, né? Ele fala, Jesus, quantas vezes eu devo perdoar? Sete vezes? Sugerindo, né? Pra Deus um número, né? Pra Jesus um número. E Jesus aumenta essa conta, né? Pra setenta vezes sete. Quando Cristo responde, dá essa resposta, Jesus joga o perdão pra uma outra dimensão. Não precisamos ser muito bons de matemática, como eu falei agora há pouco, pra vermos que é impossível perdoar uma pessoa 490 vezes durante um dia. Não dá tempo. Não dá tempo de perdoar uma pessoa tantas vezes assim. E não dá tempo da pessoa te magoar tantas vezes assim no dia. Perdão é o estado interior. Perdão tem a ver com a atitude mais do que um ato de perdoar. Como eu disse anteriormente, no dia em que João Paulo II perdoou a Lique Gata, você terá inúmeras fotos do momento. Mas eu quero lhe mostrar uma outra visão do perdão. Uma dimensão que significa perdoar. Poucos sabem que na ambulância, quando estava sendo levado ao hospital, o Papa disse ao seu secretário que havia perdoado o autor do atentado, mesmo sentindo tantas dores, mesmo sem conhecê-lo, e mesmo sem saber o motivo por que aquele homem havia tirado, tentado tirar da sua vida.